Agora, vamos fazer isso aqui agora para você ver que legal que é. Olha para os seus braços. Imagina que tem amarrado aqui dois fios de barbante que tem aqueles balões de gás e começa a puxar eles para cima e sente eles puxando mais e mais, como se eles estivessem flutuando e vai puxando e vai levantando mais e mais e vai sentindo, como se eles estivessem, isso, vai puxando, puxando mais, isso, muito bem, vai subindo cada vez mais. E agora, você pode colocar, vamos colocar aqui livros imaginários aqui em cima que vai pesar. Imagina, olha o peso deles, vai começar aos poucos e descendo, imagina que aqueles balões vão perdendo o gás e vai descendo e vai ficando bem mais pesado, olha o peso aumentando, deixa ele aqui, isso, pegar mais dois livros aqui para ficar bem pesado, isso, e vai sentindo o peso aumentando e vai descendo, descendo bem, isso, muito bem, até aqui, vamos desamarrar os balões também, é a mão cara, isso, olha que legal, eu poderia fazer continuando isso, você sentiu o tanto que é legal, tanto que... E aqui, agora vamos assinar a cara, que eu poderia fazer isso, só que nesse momento aqui, eu poderia ter falado Durma, que iria ótimo, só que o momento que tocou aqui, seria uma indução que eu poderia falar Durma também, E aí, gostaram? Gostaram? Ooooooooh!